Na sua opinião, as mulheres que sofrem violência dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, seja nas ruas mesmo, elas têm medo de denunciar essa agressão? Têm medo por causa da reação que o companheiro pode fazer. Por mesmo já ser agredido, tem medo de ser agredida novamente. E a família também, às vezes, não apoia, pensa que a mulher é inferior ao homem e ela não apoia, fala que não é certo, que deve continuar assim. Sim. Sim. Por quê? Por sofrer agressões futuramente. Olha, eu não sei se todas as mulheres, porque é difícil saber, mas penso que por uma tradição histórica, assim, de repressão do homem e familiar contra a mulher, ela realmente fica constrangida quando isso acontece e não sente a vontade para, infelizmente, denunciar isso. Ela não confia no sistema, porque o sistema, ele é homofóbico. É por aí, mais ou menos, que eu penso. Agora, essa é a minha opinião. Ah, tem medo sim. Às vezes é para não prejudicar a família, outras vezes é medo, medo mesmo que tem. Porque hoje em dia a gente, a proteção que tem é só de Deus, né? Então, eu acho que tem sim.